O ecoparco fica pra lá Aqui não dá pra ver bem Restourar os meus telhadinhos ali Mas Vamos ver Eu não consegui filmar nada na ecoparco porque O ecoparco tava na bolsa E eu acabei esquecendo Mas acho que essa vista compensa Não ter filmado lá Tem uma igrejinha aqui em cima O pessoal tá ali descansando Marinho Os neguinhos aqui Quem tá aqui no morro O pessoal aqui Lindo lugar